Fala a verdade, quando você pensa em roupa ou acessório com franja, qual a primeira coisa que te vem na cabeça? Melindrosa? Cowboy? Hoje a gente vai aprender a usar franja sem parecer fantasia de carnaval. A minha primeira dica para quem quer mergulhar nessa tendência das franjas é não se jogar de vez, porque as franjas são lindas e tal, mas são um elemento muito marcante no seu look. Então faça delas o centro das atenções, usando só uma peça franjuda no meio de outras mais básicas. Uma dica importante para você não cair na pegada do Cowboy é misturar ela a peças de outros estilos. Eu, por exemplo, gosto muito de misturar as franjas a peças com uma pegada mais rock'n'roll, que eu acho que dá um bom equilíbrio entre o borrô da franja e o rebelde do rock'n'roll. É a dica perfeita para você usar num look para curtir um festival de música. É isso, gente. Se vocês também andaram observando alguma tendência nova pelas ruas, conta aqui para a gente nos comentários, que a gente faz um videozinho te ajudando a usar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho